Bom dia! Está começando mais um Inuma Rural, nessa manhã de domingo, quando já são dia 1º de outubro de 2023. Está aí o mês passando muito rápido, mas é isso mesmo. Você vai ver no programa de hoje, comemoração ainda, o dia do cerrado. Vamos exibir algumas matérias aqui do nosso canal. Então hoje vamos exibir algumas matérias feitas com o povo da roça, na região de Inuma. Na primeira matéria de hoje, vamos exibir o dia em que fomos na casa do seu João e a dona Ana, lá no povoado do Catingueiro, vendo o preparo do corante, o colorau. Põe no brilho! A moagem do corante. Aquele coral que dá gosto na comida. Bom, natural. É um natural chamado. Leva quanto tempo assim para terminar uma remessa, como diz, não é? Pouco tempo. Pouco tempo, não é? Isso. A gente coloca a farinha, né? Já tem a farinha, né? É. Bota gordura. Bota gordura. Hum. Esse aqui é o natural mesmo. O cara tem o dinheiro. Aqui no interior não. No interior é melhor que a gente mora no local de Serra. A gente passa idade, o cara não tem a pena comprar o local que a gente morava, o lado de Balogueros. A gente chama pra longe. Eu sou mais comprar o portão. Verdade. A gente tem o dinheiro no interior. É isso aí, hein? Pois é, essa aqui é a vida do pessoal do campo, né? E mostrando um pouco aqui da nossa cultura aqui do interior, que é a moagem do corante no moinho. E agradecemos aqui ao Sr. José por nos deixar entrar na sua casa e mostrar aqui a cultura aqui. Exatamente. Se inscreva no canal, né? Não é. É... Peneirando o corante. Viu, Renan? É, é. Peneirando o corante. É, ó. É, ela tava pisando. Ela tava pisando no pilão, né? Ah, ela tava pisando no pilão, né? Ó lá, a bacia, ó. As duas bacias. Coraante na bacia, ó. Piladinho na hora. Muito original. Aqui ela tá peneirando aqui. Natural. É? É, aí? É, tá? É, ó. Aqui é o pilão. Olha a cor que a gente fica. Mas é um entestimento. O tempo passa e a gente fica naquela atividade. Pessoal que curtem o nosso canal. Cultura em Ação. Estamos aqui na casa da Dona Ana e ela está mostrando para nós. Como é que se faz o corrente. Quem já morou no interior, nem eu, sabe do que eu estou falando. A saudade que a gente tem de ver. Minha mãe fez muito isso. Eu sei que nem ninguém mexia mais com isso. Agora daqui a pouco é pouca gente que faz. Ficou mais assim. O corrente assim é original. Esse aqui é o saudável. É só o arroz e o milho que não mexe mais para pisar. Mexe não. Esse aí já está pronto. Esse aqui já está pronto. Esse aqui ainda vai para o Paraíba. Apesar dos caros que foram pilados. Esse aqui vai para o moinho vai? Já veio do moinho. Do dia de manhã. Bom Ana Ana, a gente agradece. A senhora deixa a gente mostrar a cultura. Com certeza. Muito obrigado aí, Filar. Obrigado, Evo. Obrigado. Na reportagem seguinte, vamos ver o dia também que a gente foi lá no sítio do Seu João No povoado Carnaíbas Põe no brilho E aí pessoal, hoje nós estamos aqui no sítio do Irmão João, lugarzinho bom Aqui é uma tranquilidade você morar num lugar desse, só respirando o ar puro, comendo aqui uma seliguela Aqui é um aviamentozinho Corra linda irmão Irmão, vai dar uma espalhinha Irmão, aqui é um aviamento ó Aqui é os pneus de botar coma É, procurar a coma Irmão, vai fazendo farinha aqui Faz farinha aí A banca Olha aí A prensa ali só falta dar uma arrumadinha Opa Olha o que está com a levar Ó Tem uma doficina Ó, bora Corte de aberto da Nádia, borra-ferra Ela vem sempre aqui? Às vezes É Vamos tirar esse lugar aí Ó Ó Obrigado Rapaz Aí que eu comprei Tem uma palavra É E aí pessoal Aqui é o criatório de palma aqui do irmão João Olha aqui Você que não conhece a palma É irmão João Depois que pega ela é pinica né É É pra dar pro gado né É pinicado e dar pro gado que tem muita gente Não sabe Mas mistura com, bota sal ou não? Só ela puro bem né É pinica ela puro e bota O gado E aí Aí Gente Melhor Aqui é porque secou né irmão? Devido a seca né? Mas aqui irmão, uns anos atrás era tudo branjo aqui né irmão? É Aqui é com a seca com uma seca sai olha um pouquinho oi gente oi ali tem rolinho oi irmão está criando para vender também dá muito trabalho não é irmão? o criapê dá um trabalho não dá não não dá não o trabalho é tem um pringo lá no interior que ele botou não gostou muito não não é porque e o burrinho atrás é mancinho? é mancinho é formoso é amoroso é mulher que dá valor Maria Manga coitê Quem comer a manga dessa dez horas da manhã Ele não almoça Pai Ele falou da propriedade Manga coitê Manga coitê O grande tem ali Tem assim Até que já tiraram Tinha muita Tem a voante por aqui também A voante ali Tem a voante Tem uma grande aqui Essa aí Olha aí uma que boa Pra mim dá bem de ver isso Eu pensei que elas já tinham Eu pensei que elas já tinham Eu pensei que elas já tinham parado Olha pessoal o tamanho dessa manga aqui Eu pensei que era uma jaca quando eu peguei Olha o tamanho Rapaz Rapaz É a manga coitê Vamos ver aqui irmão Vamos nessa Olha gente Essa manga aqui é chamada Coração de boi né irmão João Coração de boi Olha Aí estamos aqui com o irmão João Irmão João O proprietário aqui Tá comendo de aula irmão Olha o tamanho de aula E a gente agradece O irmão ter mostrado aqui pra nós O sítio Aqui é um sítio Uma benção Bom demais hein Acompanhando ali ó Acompanhando ali ó Agora nós vamos exibir mais uma matéria feita Alguns anos atrás Galera aí rimando aí na roça Põe no brilho Cachaça é filha da cana Neta de satanás Acaba com pai de família Desmoraliza o rapaz Mil e seiscentos diabos Não faz o que a cachaça faz Eu nasci porque Deus quis E pai sem poder me criou E a proveza não deixou ser criança feliz Sem aprender eu nada fiz Perdi toda a mocidade Dei fé no fim da idade Quando não tinha mais vaga Que a proveza é quem apaga O sonho da felicidade A cachaça me ofendeu E eu não vou mais beber Por isso que foi meu amigo Então venha mais me oferecer Esse aqui era o campo que eu pegava passarinho Desde o tempo que o dono me deu uma carreira Nunca mais eu pisei aqui E uma terra boa Tudo que planta produz De dia falta água De noite falta luz Na casa que não tem cor Não tem a providência de Jesus Eu vivo isolado no mato Nasci para ser assim Tem um rádio mar no ligo Para ouvir notícia rir Minha diversão são os pássaros Que cantam perto de mim Eu vou chegar ali na roça Para ver como é que está o arroz A inúma é terra boa Tudo que planta dá Só que o ser humano Ele é tão preguiçoso Que joga cimento no chão Mas não quer enterrar Eu tinha um amigo E fui uma vaquejada Ele é corno E ele falou que não era corno O coitado do amigo Que ia acreditar no outro Eita! Quando chove no sertão Tudo fica mais bonito Homem, mulher e menino Tudo vão para o roçado Vendo o mugi do gado O céu azul de anil Quem planta mandioca No estilo Quando chega em casa Vai jantar No outro dia Pega a enxada para trabalhar E somente Deus ao seu lado Quem trabalha No roçado É muito feliz Perto de Deus Olha o tetelzão aí voando Olha o tetelzão aí voando Olha o tetelzão É o tetelzão É o tetelzão É bonito demais uma cultura dessa né? Maravilhoso demais Aqui é que é o lugar Aqui é por isso que eu digo Aqui é o meu Piauí É por isso que eu digo Que o Brasil é terra abençoada Tem muita gente que vive Sem comida e sem morada Rapaz é complicado né José? É verdade Brasil que eu amo e Piauí que eu amo É por isso que eu digo Terra de fartura e cultura É por isso que eu digo assim Eu moro no meu cantinho No recanto do sertão Meu Piauí querido Eu não troco por nada não Vivo aqui porque eu gosto Tem chuva Tem paz E tem emoção É isso aí Com certeza É nós e tamo junto A gente tem misto Olá a vocês Já estamos de volta trazendo O programa em uma rural Hoje dia primeiro de outubro Primeiro dia do mês Comemora-se o dia do idoso E para isso nós vamos rever aqui Duas matérias feitas No longo desse período Que foi com a dona Marinha Feli Uma mulher que hoje tem 110 anos de idade A mulher mais velha de nenhuma E o seu Pedro Rodrigues Que no ano que tivemos lá Ele estava prestes a completar 100 anos Hoje com 103 anos de idade Homenagem ao idoso Hoje dia do idoso Põe no brilho Entrar aqui na casa da dona Marinha Feli É uma das mulheres mais velhas de nenhuma Com 110 anos de idade É Ela está aqui né Estamos aqui na sala Ela está aqui muito bem Ela Oi seu Francisco Oi Ela está com 110 anos né É Mas assim O viver dela A gente sabe que A gente um dia foi criança né Foi criança Foi criança Foi criança Foi criança Eu estou aqui com ela né É Muito bem amigos O canal Culturação hoje está aqui na casa do seu Francisco né Conhecido por seu Chico Feli É Eu estou aqui com o Francisco de Jesus Isso E a dona Marinha Feli Essa mulher guerreira Ela nasceu na roça né Foi na roça Ela é de 12 De 1912 De 1912 De 1912 pessoal Hoje ela está com quase 110 anos de idade Né Ela É uma das mulheres Mais velha de nenhuma Mais velha de nenhuma É Mais velha de nenhuma É um prazer seu Chico Estar aqui nessa manhã Fazendo esse documentário É É bom Trouxe aqui meu irmão na fé E meu colega Francisco de Jesus Muitas pessoas se encarecer assim né É Estamos aqui né Esse é um canal muito bom É Onde A gente sempre vai buscar Né Essas coisas Esse tipo de É só mostrar mais Gente mais ou menos É Tem carro Tem prédio Tem Tem propriedades grandes Pessoal agora já É Gente 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 Você tem que procurar o pequeno Igual a você Qual é a lembrança que a senhora tem da roça? Hã? Qual é a lembrança que a senhora tem da roça? Da vó? Da roça Tem Quando chove Quando chove De plantar De plantar né Lembra da roça Quando chove né Chove Na saudade Essa é nordestina mesmo né Porque não pode Ele não enxergo nada É inteligente É nordestina Só devolgo um pouquinho do espírito Do direito Não enxergo nada Esse é o vazé É Isso aí Isso aí Morreu? Morreu 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 É rápida Lembra de tudo É, boa lembrança É a vontade de Deus Sra. Marinha, foi um prazer Vim aqui conhecer a senhora A senhora vai ser vista aqui no Piauí Na Bahia, em todo o estado, viu? Sra. Marinha, muito obrigado E eu tenho o prazer de ter E eu receber vocês aqui Na minha casa Nós que agradecemos, Sra. Marinha Agradecemos o seu Chico Nós que ficamos agradecidos em conhecer a senhora Por essa benção maravilhosa E que Deus nos deu o prazer de conhecer Doidete Pessoal, que legal Tá sem a visão, né? Essa mulher guerreira aqui Ela tem muita história pra contar, pessoal Muita É? Então, é uma história de alegria, tristeza Não é, Sra. Marinha, não é? E agradecendo aqui a dona Marinha Feli Pedimos que Deus abençoe cada dia mais Sua vida com saúde, paz e proteção Então, foi um prazer ter vindo aqui, Sra. Chico Tá bom Obrigado Conhecê-los Ana Maria do Marinha Sua família aqui abençoada por Deus Ana Maria Um abraço pra vocês Esse aqui é o Pedro Rodrigues Que é um grande poeta aqui Poeta aqui da cidade Só que ele não tá lembrado mais Não, não tô mais dizendo nada Fez 99 anos, né Marinha? É 99 Fez 99 anos, gente Que idade, ó Tá duro, duro ainda Só tá faltando um ano, mas inteirado Os 100 anos, né? Os 100 Sem cidade eu tirar Mas vai chegar nos 120 Pai Deus Vai dar nada Vai, rapaz E esse daí que vai sair? Esse daí? Quem é esse daí? Quem é esse daí? É, Zé? Não, é, Zé Eu conheço, meu pai Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada E quem ama Jesus Cristo Lá no céu já tem morada Pois Porque lá no céu tem um tesouro Que Jesus tem pra dar Pra quem deixar esse mundo E a ele se entregar Glória a Deus Rapaz, homem Olha isso mesmo Vocês moram? É aqui na Ilma? É, moramos aqui na Ilma Moramos aqui na Ilma No? Nós moramos aqui mesmo na Ilma É? Todos os dois? Aham Sim, Tipe Pedro O senhor lembra do seu neto, Derival? Derival? Lembra dele? Não lembro mais não Não é não? Já morreu? Não, não é não Pois é, pois, 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 não, então, se tiverem mesmo, não é brincadeira Ele? Aham Agora andou Luiz Jacobe aqui agora de Itália Oé? Andou, vocês conhecem ele? Aham Ele andou aqui agora de Itália Tinha costume de andar Jacobe morreu ano passado Morreu? Eles ficaram sempre, ele sempre andava aqui E aí ficou andando Não se esqueceu de eu, não Oh, rapaz Eu fico sem saber mais de nada Eu não tô sabendo mais de nada Oh, meu Deus Eu não sei como é de ser Os dias que eu ainda estiver por aqui vivo Não sei como é que vai ser, não Porém, que Deus permite É verdade Mas a Bíblia fala o seguinte, oh Que o ser humano Ele nasce como criança Ele nasce criança e morre criança Então, oh, o que a Bíblia diz, oh Se você não se tornar como uma criança Você não verá o reino de Deus Pois é Estamos de volta trazendo o programa em Nilma Rural Gente, nós vamos ficando por aqui Agradecendo a Deus por mais esse momento E a todos os ouvintes Todos os telespectadores Por essa oportunidade de nos ver Qualquer parte do Brasil que você esteja Um abraço pra você Se assim o nosso Deus nos permitir Voltaremos no próximo domingo A partir das 11 horas da manhã Um abraço pra todos E até lá Tchau 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 Tchau